Olá, boa noite, estamos no ar com o Brasil em Pauta. Processar um grande volume de dados é cada vez mais estratégico em qualquer empresa ou governo. Isso porque os dados são uma fonte inesgotável de informação e representam um grande poder, o que também exige ética e responsabilidade. No Brasil, uma das empresas que tem esta função é a Dataprev e para explicar o trabalho desenvolvido por ela, eu entrevisto hoje o presidente da estatal, Gustavo Camuto. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Como vai? Muito bom você estar aqui conosco para falar desse tema tão importante que é o processamento de dados. Alguns teóricos da sociedade da informação, essa que a gente vive, dizem que os dados são o petróleo do nosso tempo, dada a importância que esse tema atingiu em todos os setores, principalmente na área econômica, comercial, de consumo. Pensando isso sob a ótica da Dataprev, como é que você vê essa questão, Canuto? Paulo, essa questão é de extrema importância para toda a sociedade, mas em especial para a Dataprev, essa questão dos dados seria um novo petróleo, foi uma frase que o Clive Rambi, que é um matemático inglês, cunhou lá em 2006. Então, para você ter uma ideia, isso já é falado há um bom tempo. Em 2019, o AJ Banga, que é um CEO de uma grande operadora de cartão de crédito, falou isso ano passado, que os dados são um novo petróleo. Assim como o petróleo, a época dele, na Revolução Industrial, foi o ouro negro, hoje, de fato, os dados são um novo petróleo. Mas por que os dados são tão relevantes? Porque hoje, a informação, a possibilidade de você prever, fazer inferências que levem a tomada de decisão para as grandes companhias é muito relevante. Nós temos vários exemplos, por exemplo, a Target, ela pegou e definiu, identificou dos clientes aquelas mulheres grávidas e preparou as lojas para que elas pudessem ser bem atendidas. Entre outros, cartões de crédito prevendo fraudes. Então, a ciência de dados, a análise de dados faz toda a diferença. E a Dataprev está em uma situação privilegiada. Nós temos acesso a 35 bilhões de informações de todos os cidadãos brasileiros. no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Graças a esse cadastro e a capacidade de fazer essa análise de dados, que conseguimos fazer o auxílio emergencial, dentre outras políticas do governo federal. Então, para nós, para a Dataprev, a análise de dados, a ideia de dados serem o petróleo é algo de extrema relevância e que a gente vai investir muito. Este é o futuro da Dataprev. Antes da gente falar um pouquinho do auxílio emergencial, que foi essa maratona que a Dataprev se envolveu no ano passado, em 2020, eu queria falar um pouquinho da história da Dataprev. Ela tem 46 anos e ela trabalha mensalmente com o processamento de dados de mais de 36 milhões de pensionistas e aposentados do INSS. Então, esse trabalho com os dados já é uma coisa histórica ali e dá sempre certo. Qual que é o segredo para dar sempre certo? Todo mês o aposentado pensionista está recebendo ali a sua pensão, a sua aposentadoria. Paulo, sendo bem direto, são empregados comprometidos com o trabalho, conscientes do papel social que a empresa tem na sociedade e competentes. Ao longo desses 46 anos de empresa, em momentos tivemos estruturas físicas melhores, piores, mas nós não atrasamos sequer um dia. E você está certo, 36 milhões de beneficiários mensais. Mês passado, agosto, foram 50,8 bilhões pagos para esses 36 milhões de beneficiários. Então, a Dataprev é 46 anos, está presente na vida do cidadão, está presente na vida dos aposentados, processando esse volume maciço de dados e hoje com uma estrutura diferenciada. Mas no passado não foi assim. E ainda assim, graças ao empenho, ao compromisso, à preocupação dos empregados com o papel, porque entendiam que aquele aposentado, desde o início, na concessão inicial daquele direito, quando ele recebe aquela cartinha falando que está aposentado e que a partir de então vai receber, e todo mês, quando ele vê aquele crédito na conta dele, a Dataprev está presente, e eu realmente só tenho a dizer que graças a uma equipe técnica que tem esses três pilares, consciência, compromisso e competência. Agora, não é só a aposentadoria e a pensão desses 36 milhões de brasileiros que é processada, que são processadas pela Dataprev. Ela paga outros benefícios sociais também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas outras funções e processamento de dados da empresa. Perfeitamente. Nos benefícios previdenciários sociais, além da aposentadoria, temos salário e maternidade, temos as várias pensões, temos os vários auxílios da Previdência. Mas também tem uma plataforma trabalhista. E aí o seguro-desemprego, o abono salarial, também são processados e pagos, comandados o pagamento pela Dataprev. A geração da folha que vai para os bancos é feita pela Dataprev. E também na plataforma assistencial, a Dataprev Processo BPC, que atende o público mais idoso com alguma deficiência. Então, a gente está presente nas três plataformas, tanto na previdenciária, na trabalhista e na assistencial, atendendo num total de comando de pagamento mais de 700 bilhões de reais por ano. Ano passado, especificamente, em virtude do auxílio, nós fizemos o comando de um trilhão de reais. Então, agora, há muito tempo, a Dataprev já comanda pagamentos superiores a 700 bilhões de reais, em virtude desses benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais. O que equivale a 10% da economia nacional, só para o telespectador ter uma ideia também, quer dizer, é um montante elevado de recursos. E também dialoga um pouco com a abertura do nosso programa, quer dizer, exige ética, exige responsabilidade. Como é que é essa questão de trabalhar com esse volume elevado de recursos ali na Dataprev e combater fraudes, combater desvios? Como é que está sendo esse trabalho, presidente? Olha, Paula, essa preocupação é constante. A questão da governança corporativa ser absorvida pelas empresas estatais, especificamente pela Dataprev, porque o volume de recursos é muito alto, a relevância e a privacidade desses dados, nós estamos falando de dados das pessoas, da vida das pessoas, quantos filhos tem, onde trabalhou, quanto recebeu. Então, esses dados são muito sensíveis. Então, todo o corpo funcional, todos os dirigentes da Dataprev têm que ter esse compromisso e esse entendimento, que nós temos que ter responsabilidade com esses dados, os dados não são da empresa, o dado é do cidadão. Então, o acesso à autorização, para que qualquer um tenha visibilidade dessas informações, tem que ser muito restrito, somente com a autorização do próprio cidadão e para os órgãos competentes pode ser feito isso. Então, essa relevância de você ter uma governança com transparência, para que a sociedade saiba como é que esses bilhões de recursos estão sendo aplicados, onde estão sendo aplicados, quais são os benefícios. Então, a tentativa aqui é ser o mais transparente possível, adotar as melhores práticas recomendadas pelo Banco Mundial, ou CDE, para que a empresa sempre possa evoluir, e tanto na composição do seu quadro estatutário, seus órgãos, com pessoas competentes, qualificadas, com o mínimo de requisitos necessários, quanto no dia a dia, tendo uma postura ética, um comportamento correto e principalmente preocupado com o nosso verdadeiro cliente, que é o cidadão. E qual que é a base de dados que vocês trabalham para ter essa capilaridade? Tem uma base de dados? Nós temos um ecossistema de dados que chama Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Hoje, ele contempla mais de 20 bases de dados federais, entre elas, E-Social, Cadastro Único, GFIP, várias bases que são utilizadas para que a gente possa pagar vários benefícios. Por exemplo, o BPC utiliza principalmente o Cadastro Único, o Seguro Desemprego, principalmente o E-Social. Então, essas várias bases, elas interagem, a gente cruza esses dados para tentar chegar à melhor informação, ao dado mais fidedigno da realidade, para que a gente possa fazer um processamento preciso, correto e tempestivo, a fim de pagar o benefício para quem, de fato, merece aquele benefício, tem o direito àquele benefício. Porque a data-prev sempre se coloca em uma posição com dois pratos se equilibrando. Ela precisa fazer o pagamento rápido, tempestivo, preciso, mas, ao mesmo tempo, ela tem que tomar muito cuidado para que esse pagamento vá para a pessoa certa. Então, velocidade e precisão e qualidade são dois pratos da balança que a gente tenta sempre equilibrar. Eu preciso ser rápido, mas eu tenho que ser preciso. Tem que ser um pagamento com qualidade. Eu não posso utilizar o dinheiro de todos para pagar para alguns, se esses alguns não forem realmente aquelas pessoas que detêm o direito. Então, essa é a nossa preocupação constante em conseguir fazer o que precisa ser feito rapidamente, mas com a qualidade necessária para não desperdiçar o dinheiro público e garantir que o pagamento está sendo feito para quem, de fato, detém esse direito. Pandemia 2020, maratona dentro da data-prev para processar milhões e milhões de solicitações do auxílio emergencial, por exemplo? Olha, Paulo, eu vou falar que o processamento do auxílio emergencial foi, ao mesmo tempo, muito difícil e muito gratificante. Foi muito difícil porque a gente sabia da urgência. A gente sempre falou, a fome não espera. As pessoas estavam precisando desse dinheiro e a gente tinha a responsabilidade, tinha a consciência de que tínhamos que desenvolver, desenhar, implementar e comandar o pagamento o mais rápido possível. Mas a gratificação é muito gratificante, saber que a data-prev teve a oportunidade de ter um papel relevante em uma política pública que realmente chegou no cidadão, que entregou, foi a mão do Estado no momento em que as pessoas tanto precisavam. levar comida, e mais que comida, segurança. A gente tem a compreensão que o auxílio emergencial poupou, salvou muita gente, que permitindo que as pessoas pudessem ficar em casa sem conviver, sem se aglomerar, elas teriam a condição de se proteger. Naquele momento de 2020, que era o momento mais problemático da pandemia, onde as vacinas não existiam ainda, estavam sendo formuladas. Exatamente, aquele momento mais crítico, em que era uma situação que a pessoa tinha que decidir ou ganhar o seu sustento, procurar uma maneira de sobreviver e sustentar a sua família, ou ficar um pouco mais protegida em casa, o Estado, o governo, deu esse auxílio, possibilitou que a pessoa tivesse essa escolha, ela poderia ficar em casa, se ela se julgasse pertinente. Ela não precisava sair para procurar o mínimo de sustento, ela tinha dinheiro para, pelo menos, alimentar a sua família e poder ficar em casa, se assim decidisse. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Presidente, terminamos o primeiro bloco falando do auxílio emergencial em 2020, desse trabalho, essa maratona da Dataprev para processar os milhões e milhões de dados que foram enviados a ela. 2021, como é que está sendo? Olha, um esforço muito grande, um aprendizado, o processo todo em 2020, foram mais de 150 milhões de requerimentos, pagamentos efetivos que chegaram no cidadão, mais de 288 bilhões de reais foram entregues, de fato, já confirmados pela Caixa e a prestação de contas da cidadania, mostra isso, já está no site deles, 288 bilhões em 2020. Isso em relação ao auxílio emergencial? Em 2020, auxílio emergencial. Agora, em 2021, já foram pagos 45 bilhões e já alcançou 77 milhões de pessoas. No ano passado, em 2020, a gente alcançou metade da população brasileira, 118 milhões de pessoas, foram, de alguma forma, alcançadas pelo auxílio, moravam numa casa em que algum dos integrantes recebeu o auxílio. Esse ano, já foram 77 milhões de pessoas alcançadas e mais de 45 bilhões pagos em 2021, com a nova versão do auxílio emergencial. E em 2020, nós tivemos também outros auxílios do governo federal para empresários, o BEM, para a classe artística, a Lei Aldir Blanc, que também passaram pela Dataprev. Essa preocupação em tentar alcançar os públicos, aquelas pessoas que, de alguma forma, foram prejudicadas com a pandemia, uma preocupação constante do governo, foi justamente isso. Então, os artistas que ficaram impedidos porque não tinham mais shows, então, a Dataprev fez um sistema que permitia que os estados, os municípios, acessassem esse sistema e verificassem se aquele cidadão atendia a certos critérios para poder ou não receber aquele benefício destinado aos artistas. Agora, você comentou, Paulo, o BEM, o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, uma política pública fenomenal. Fenomenal porque ela conseguiu fazer a manutenção hoje... 11 milhões de empregos, se eu não me engano, ano passado, né? Foram 10,6 milhões, exatamente, de empregos que foram preservados em virtude desse investimento. Então, o investimento, para que o governo entrava com uma parte, para que não se encerrasse o vínculo e que esse empregado permanecesse assim que a economia retomasse, o empregado poderia ser readmitido nas suas funções para trabalhar normalmente, enquanto isso existia esse vínculo e continuava recebendo. Isso tudo mostra como a Dataprev está no dia a dia das pessoas no Brasil. Justamente. E há muito tempo. A gente, então, toda vez que buscar o seguro-desemprego, o abono salarial, a aposentadoria... O BPC. O BPC, o salário de maternidade, alguma pensão, algum auxílio, algum benefício de incapacidade... A gente tem que lembrar que são todos permanentes, né? Já existem há muito tempo, não é que nem o auxílio emergencial, que foi ali tópico. Exatamente. Esse é o nosso dia a dia, e é o nosso dia a dia há décadas. Justamente. E a Dataprev está lá, processa, porque o nosso principal trabalho é identificar, dentro da política pública, dentro da política estabelecida, das leis que existem, qual é o cidadão que pode receber aquele benefício, se ele tem ou não tem direito. Esse processamento todo, essa identificação, se aquele cidadão que requereu pode ou não pode receber, é processado pela Dataprev, entregue para os respectivos órgãos. Então, dos benefícios previdenciários ao INSS, para fazer análise mais detida do mérito, também a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Previdência, mas a Dataprev é que possibilita e gera essas informações, novamente a gente cai naquela questão da análise dos dados. E da governança, que a gente falou no primeiro bloco também, como isso é importante, porque são 700 bilhões de reais ano, é um volume de recursos alto. E fazer essa transferência desses dados apenas a quem pode ter acesso. Então, o dado do aposentado deve ser disponibilizado para o analista do INSS, e só para o analista do INSS. O dado de uma pessoa que pede o segundo desemprego tem que ser disponibilizado à Secretaria do Trabalho e apenas à Secretaria do Trabalho. Isso é algo relevante de falar, Paulo, porque, nesse tempo todo, apesar desse volume gigantesco de recursos, não houve um único centavo que foi pago indevidamente, em virtude de um ataque hacker, porque algum hacker invadiu o sistema da Dataprev e comandou um pagamento por uma conta que não devia. Então, de novo, nós pagamos um trilhão de reais no ano passado e nenhum único centavo foi pago por uma conta, por um cidadão que não tivesse o direito de receber com aquele processamento que foi feito. Então, isso nos dá muita felicidade, muito orgulho, em saber que a empresa, apesar desse volume muito alto de recursos, ela conseguiu impedir que algum ataque, os crimes cibernéticos, ou mesmo uma invasão de privacidade, pudesse comprometer esses pagamentos e alguém comandar de forma diferente do que deveria ser. Agora, a Dataprev também desenvolve soluções tecnológicas digitais. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse outro trabalho da Dataprev que criou aplicativos que são utilizados por milhões de pessoas. Com certeza. Nesse lado, que é o bruto, a máquina, o processamento desses grandes volumes, mas nada disso adianta se o cidadão não tiver acesso. E essa é uma das vertentes do governo digital, você conseguir que o cidadão possa ter acesso a essas políticas de uma maneira mais facilitada, mais simples. E aí que entra a Carteira de Trabalho Digital e o meu INSS. Carteira de Trabalho Digital, você pode pedir o seguro-desemprego, verificar quais foram os vínculos de trabalho que teve no passado. Tudo isso na sua mão, no celular, diretamente na sua casa. Da mesma forma, o meu INSS, são 91 serviços disponíveis. Também ver o extrato de todas as suas contribuições, fazer as solicitações dos benefícios previdenciários da aposentadoria, pedir uma certidão do teu tempo de contribuição, fazer uma simulação da sua aposentadoria. Então, dentro do aplicativo, você consegue simular qual seria, qual será a sua aposentadoria. Tudo isso para que o cidadão tenha mais transparência, entenda o que ele tem direito e possa, de fato, acessar esses serviços. A gente não quer que o cidadão tenha dificuldade de acessar o Estado. O nosso papel, a empresa... A ideia é o contrário, né? Exatamente o contrário. A empresa tem como missão institucional facilitar o exercício da cidadania, prover solução digital, tecnologia, para que o cidadão possa exercer sua cidadania plena, para que ele possa realmente ter acesso e que o Estado esteja cada vez mais próximo dele. A tecnologia só é útil se ela tiver uma serventia real, e em uma estatal ela só é útil se o cidadão tiver alguma serventia, ver alguma facilidade nisso. E a gente acredita, e não é à toa, que a carteira digital do trabalho teve mais de 36 milhões de downloads, é o aplicativo mais baixado do Gov.br, e teve 440 milhões de acessos. Então, nós estamos falando que é um uso maciço, de fato. Muitas pessoas utilizando para a nossa felicidade. Deu certo. E a gente está cada vez aprimorando. No meu INSS, a gente sabia que o cidadão tinha muitas dúvidas, desenvolvemos um robô, que é a nossa Elô. A Elô, ela faz um atendimento virtual e está sendo muito utilizada pelo cidadão. Aqueles questionamentos mais simples, você não precisa ligar no telefone, você consegue ali diretamente, aquele robô já atende a maioria das dúvidas. Mas, claro, tem o 135, tem outros canais também disponíveis para o cidadão, se a dúvida for mais complexa. Mas, para aquelas dúvidas mais simples, a Elô está dando conta e está ajudando muita gente a entender um pouco mais esse mundo complexo e difícil da Previdência, que a gente entende pouco as regras, são difíceis, né? São muitas regras. Para o cidadão. Mas ali a Dataprev colocou esse robô que ajuda as pessoas e tem ajudado muito. A gente está vendo que o acesso está cada vez maior, as pessoas estão conseguindo resolver suas dúvidas e fazendo o que é mais importante, ter acesso ao serviço, fazer o requerimento, fazer com que aquele pedido realmente chegue onde deve chegar, que no caso é no INSS, para que possa fazer a concessão daquele benefício, atender o cidadão da maneira como ele solicitou. Agora, talvez quem está nos assistindo fique com uma curiosidade. Processamento de milhões de dados, desenvolvimento de soluções tecnológicas, tecnológicas, isso é feito por seres humanos. Qual que é a estrutura da Dataprev para permitir que tudo isso seja feito? Olha, somos 3 mil, 3 mil empregados, distribuídos pelo menos em 5 estados, porque nós temos unidades de desenvolvimento em Natal, no Rio Grande do Norte, em Fortaleza, no Ceará, João Pessoa, na Paraíba, no Rio de Janeiro e em Florianópolis, em Santa Catarina. Além disso, nós temos 3 data centers onde estão as máquinas que estão processando esses dados, aqui em Brasília, em São Paulo e no Rio. Então, são 3 data centers com certificação internacional, que é a única empresa pública que tem essa certificação. E aqui no Brasil, apenas 3 empresas possuem certificação, essa certificação que a Dataprev possui. Então, para ter uma dimensão da qualidade desses data centers. O nosso data center do Rio de Janeiro, ele tem capacidade equivalente a manter uma cidade com 22 mil habitantes, com iluminação e refrigeração, para fazer com que aquelas máquinas tenham energia e fiquem na temperatura adequada para que elas não tenham qualquer problema. Então, a estrutura física hoje da Dataprev é algo diferenciado. Então, todo cidadão pode ficar muito tranquilo que aqueles dados, sua aposentadoria, seu histórico de vida, está em uma estrutura muito robusta, muito confiável e, principalmente, muito segura. E, além disso, nossos 3 mil empregados distribuídos nesses centros de excelência, desenvolvendo tecnologias de ponta. O auxílio emergencial é um exemplo. A gente usou análise de dados, o data analytics para fazer isso, as melhores ferramentas, porque não foi possível fazer aquele processamento em 6 dias se não fosse com a tecnologia mais moderna que existe no mundo. A gente usou as melhores ferramentas. Então, o governo tem excelência, tem tecnologia, não só na sua estrutura, mas em empregados muito competentes que conhecem as tecnologias de ponta. Infelizmente, estão na empresa e possibilitaram que esses recursos pudessem chegar onde deveriam chegar, nas pessoas que deveriam chegar. Agora, o processamento de dados, o desenvolvimento de soluções tecnológicas, essa sociedade da informação que nós vivemos, tende cada vez mais a progredir. E dei uma pergunta para o senhor, qual é o futuro da Dataprev nesse processo? Olha, eu vejo um futuro muito promissor, Paulo. A Dataprev, ela teve essa experiência exitosa com o auxílio. Ela entrou no mundo da análise de dados realmente com muita intensidade e viu que é possível. E hoje, o mundo inteiro, depois da pandemia, viu a necessidade de formular políticas públicas, de atacar a desigualdade social, viu o papel relevante que o Estado pode ter na sociedade. Só que isso, o dinheiro é finito. E existe um custo que é muito alto para toda a sociedade para que você faça esses investimentos públicos. Isso está cada vez mais claro para todos, que há necessidade, mas o dinheiro não pode ser utilizado ao bel prazer do Estado. Tem que ter um direcionamento, uma focalização. E a focalização da política pública depende muito da qualidade das informações. E aí, a Dataprev tem um papel extremamente relevante e que eu entendo que é o futuro da empresa. Possibilitar, com todos os dados que ela tem, esses 35 bilhões de dados que ela já possui, dentre outros, muitas bases que podem ser agregadas, utilizar isso para gerar informação de qualidade para os formuladores das políticas públicas, para que possam formular políticas definidas para um público correto, preciso, para que você consiga, com isso, não gastar mais nem menos. Porque a resposta não é essa, é gastar melhor. É saber onde precisa ser gasto e realmente destinar aquele recurso que é tão caro para toda a sociedade. Eu insisto nisso. Cada real que você investe no benefício social é muito importante para aquele que recebe. Mas toda a sociedade pagou por aquilo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a resposta não é pagar todo mundo. Tem que pagar direito e só vai pagar direito se tiver informação e é data prévia, tem condição de não só ajudar na formulação, mas na implementação dessas políticas, na verificação da efetividade dessa política, para que realmente o governo, o Estado, consiga efetuar a política social de qualidade. Porque a gente acredita que a análise de dados é o futuro da política pública, é o futuro do Estado. Tecnologia e política pública, cada vez mais, estarão unidas, umbilicalmente unidas, porque não tem como fazer uma boa política pública sem informação e hoje, sem dados, você não tem informação de qualidade. Isso passará necessariamente pelos servidores, e aí eu falo as máquinas da Dataprev, os nossos cientistas de dados, para que a gente possa disponibilizar isso ao governo, ao Estado, e cumprir a nossa missão, que, de novo, prover solução digital para facilitar o exercício da cidadania por todos os brasileiros. E todas essas informações podem ser acessadas nas redes sociais da Dataprev. Saber mais detalhes, a Dataprev tem vários canais, o nosso site, os nossos portais, você pode acessar nas mídias, Twitter, Instagram. A Dataprev sempre está falando sobre o que faz, o que tem acontecido, a disponibilidade dessas informações sobre essas várias políticas. Então, quem quiser conhecer mais, eu faço esse convite, conheça a Dataprev, ela está contigo, está com a sociedade há muito tempo. E só para terminar, Paulo, eu tive a oportunidade de ir a um centro, ao Data Center do Rio, e lá tem a impressão de grandes volumes. E quando você enxerga que lá é feito as cartinhas, essas cartinhas que você entrega para o cidadão, que ele recebeu aquele benefício, a aposentadoria, a pensão, aí você materializa o que é o trabalho da empresa. Você vê aquela cartinha e sabe que aquela pessoa, quando receber, fala, olha, o Estado reconheceu o meu esforço, eu estou aposentado, eu tenho o meu direito, aquilo é muito gratificante para quem anda em empresa, ver que esse é o papel, essa é a nossa missão, é chegar lá no final da linha, na última milha, imprimir aquela carta, chegar no cidadão, e o cidadão saber que o Estado reconheceu que o direito dele foi garantido e que ele vai, a partir dali, receber o que é direito, que está descrito na lei, e a Dataprev ter participado, ter um papel relevante nesse processo, é muito gratificante para todos e é uma grande felicidade para nós, podemos fazer parte disso. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado, Paulo. Eu conversei com o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto